Liberty, Life, Property. John Locke. Liberdade, vida, propriedade. Os dois primeiros princípios não tem como medir, mas a propriedade tem como medir. O sonho de casa própria no Brasil, na verdade, nunca, desde 88, não foi mais um sonho de casa própria, já vista que o Estado pegou tudo, não existe mais propriedade privada. As pessoas falam, tentam comparar, ah, na Suécia, o regime socialista funciona, como é que não vai funcionar aqui? Olha, as pessoas confundem governo e Estado. O governo da Suécia é socialista, mas numa constituição liberal, a própria constituição liberal impõe limites de poderes para esse regime governamental socialista. Dessa forma, até certo ponto, ainda é tolerável o socialismo. É diferente daqui, aqui nós temos um socialismo numa constituição onde o Estado é dono de tudo. Essa é a grande diferença que as pessoas têm que entender em não fazer comparações esdrúxulas como essa. É uma grande falácia fazer uma comparação ridícula como essa.